Ei, senhoras e senhores, salve, salve, família, sejam bem-vindos. Foguete não tem ré, e vocês já sabem, né? A partir de agora começou aquela escola, aquela faculdade de sagacidade. Mais um desenrola rolando aqui na nossa tela do YouTube para esse mundão muito louco. Então roda a vinheta! Então, galera, o convidado de hoje é uma das pessoas mais amadas desse país. É o cara mais querido, o único, soberano, artista de mesquita. É, saiu de mesquita, dominou o mundo, o mundo, o mundo, o mundo. Já saiu com diversos jogadores de futebol, já saiu com diversas celebridades, entendeu? Atualmente, ele veio acompanhado para os nossos estúdios, a gente teve que velar os estúdios, vidro blindado, aquela coisa toda, porque o assédio é muito alto em cima dele, entendeu? Está andando com nada mais, nada menos do que quatro guarda-costas, inclusive, nossa querida rainha Beyoncé, está ligada? Então, deu uma ligada para ele, avisando do nascimento dos sobrinhos, aquela coisa toda, alvoroço, Jay-Z querendo fumar charuto. Então, chega de papo e a partir de agora, para vocês e com vocês, do Marinho! Eu gosto dos estúdios! Eu estava esperando para você falar outro nome, na sua apresentação toda. Pô, cara, fala a verdade, você veio de helicóptero, os carros de segurança já chegaram. Tio dos filhos de abençoa não, eu quero ser irmão dele. Imagina. Caraca, aquela coisa linda. Eu queria ser até babá deles, né? Babá, 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 coisa linda. Estava copando tudo ali. Vamos ver de vez em quando a galera fazendo fogucinho. Imagina. Dá oi para a galera. Gente, eu cheguei tão emocionado com essa apresentação que ele fez de mim, que ele me botou lá no alto. Mas é verdade. Eu e Du, nós temos uma história muito boa. Começamos na equipe número um no Brasil. É. Ambos ignorados. Todo mundo acha que eu sou filho do cara, eu não era ignorado, não. Não era ignorado. Não, eu era ignorado por ser teu amigo. Tinha esse tipo de patógeno. A única pessoa que me dava moral lá era o Jonathan. Não, esquece da Geisa. Não, a Geisa. A Geisa até hoje. A Geisa é minha amiga para sempre. Me namorou até hoje. Mas assim, do povo lá, que mandava e desmandava, eu era o Jonathan. Só que o Jonathan não mandava, era uma farsa. É, eu tentava, eu tentava. Não mandou em nada. Vinha na força, vinha na força, né? Vinha na força, vim buscando. Aí, nós dois fomos detetados. Mas é um ditado, né, amigo? Nada é por acaso. Nada é por acaso. A gente está aqui, ó, brilhando, estrela de mesquita, igual você falou. No começo, eu achei que você estava falando do Neymar, mas aí você falou de mesquita, aí eu falei, o Neymar é de mesquita, então acho que sou eu. É isso, é isso, é isso. E, ó, o lance é o seguinte, você manda o seu e-mail para a gente no desenrola.com.br, a gente vai tentar resolver o seu problema, correto? Correto, aqui a gente está para solucionar. Aqui a gente está para solucionar os problemas. É, você não vai falar do nosso diretor não, que antes de começar a gravação... Eu pensei em falar, mas eu não sei se pode. Você quer falar do nosso diretor? Aparece aqui, Vinícius! Eu estou tentando esquecer o diretor, porque senão eu não vou conseguir me concentrar, gente. Aparece aqui, Vinícius! Tem que ver se não vai na minha vida, olha esse boyzão, gente. Nosso querido diretor, Vinícius, você está querendo... Que, 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 você está... Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Caralho! Ó, o e-mail é o seguinte, me chamo Angélica de Porto Alegre, John, estou adorando os convidados, ó, o lance é o seguinte, brinquei de ou nunca numa roda de amigos, perguntaram se eu tinha feito sexo anal, eu bêbado disse que sim, meu namorado não sabia e está uma semana sem falar comigo, como eu reverto essa situação? Ué, se o namorado dela não sabia, sabemos que não foi com ele, né? É... Ah, se eu fudeu... Miga, fala dela, Angélica? Angélica! Michuxa! A solução do seu problema está nas suas mãos, quer dizer, na sua? Viado! Se não foi com ele, miga, é só você liberar o Roscovizinho. Qual homem que não vai ficar feliz? Você já resolveu o problema dela? Cara, é isso. Se não foi com ele... Se o cara ficou meio com ciúme, como é que reverte isso aí? Ah, migo, passou, passou, migo, olha pra frente. Já lança essa, né? Pelo menos ele tem que dar sorte. Vai, você menina, você menina. Que ela é uma evoluída, já liberou a Rosquinha, tem uma que não libera. E os caras adoram, tá meninas? Vocês estão me assistindo, ó. Dica. Caraca, ele é um terror... Ah, querido assim, bem escroto. Não, não, migas, não libera não, porque é bom que eles procuram a gente. Caraca, do marinho é o melhor do mundo, é o meu coração. Eu estou deixando o Jonathan constrangido, estou sentindo. Não, não, eu estou tão voltado, está muito engraçado isso aqui. Eu não estava preparado pra essa explosão, eu te acabo um que sou a minha pessoa. É isso aqui, eu te acabo inteiro, olha só. Fala, você ia fazer uma simulação? Um conselho pra ela, cara, eu queria que você fosse a menina agora, entendeu? Menina falando com o namorado, ele não quer falar contigo, o que você falaria pra ele? Pra puxar o assunto, ele tá uma semana sem falar contigo. Mozinho... Mozinho... Vai, sincero. Vamos brincar de coelhinho na toca, só que hoje a toca vai ser outra. Mozinho, sabe aquela toquinha que eu falei lá no jogo? Então, hoje você que vai botar seu carrinho nessa garagem. Não, moleque, eu acho que essa é a solução. Eu acho que essa é a solução, amiga, não tem solução melhor que essa. Eu também acho, entendeu? Sabe o que você pode falar também? Se ele for muito machista, ciumento, fala que era tudo mentira, que você jogou na roda só porque você tinha vontade de fazer isso pra ele e não tinha coragem. Só pra surgir o assunto, falar, mozão, é tudo mentira, tá? Meu botiquinho tá guardadinho pra você. Eu só joguei na roda o assunto pra gente poder conversar, moço. Já deu uma interação polêmica, né? É, já tava muito tempo. Tipo um boom no Eu Nunca, né? Então já tá aí a solução, Angélica. Posso falar um Eu Nunca? Ah, fala. Eu nunca vim gravar um programa e liberei pro diretor. Tô brincando. Chora, chora, chora. Ó, então tá resolvido o seu problema, Angélica. Você tem duas opções. Migar. A primeira opção é faça o seu namorado feliz. Isso, miga. Na segunda opção, se ele for muito cabeça quadrada, você dá esse migué dizendo que... E se nenhuma das duas opções derem certo, miga, larga ele e vai procurar outro boy, que tá cheio de boy aí no mundo. Sensacional. Isso é do Marinho aqui. Vamo embora. Vamo pro segundo caso. Eu te admirei, miga, que você é corajosa. Vamo pro segundo caso de hoje, ó. Vamo, miga. John, meu nome é Ellen. Já tá me sarrando, já, Du. Você não consegue se controlar, cara. Olha só. Não consegue se controlar. Tá mais que você tá solteiro agora. Agora você tá solteiro. A gente vai me apresentar umas amigas, né? Vai que eu... Eu tô fora de cupido, porque eu apresentei amigo pra todo mundo. Tá todo mundo casado e eu tô aí, ó. Eu não, eu tô ferrado aí, cara. Ah, eu não te apresentei ninguém. Mas todo mundo que eu apresentei, hein, meu parceiro? Tão aí, casado, bem casado. Eu sou o cupido, cupido dessa geração. Ajuda o amigo. E eu tô... Ajuda o amigo, cara. Mas eu acho que cada vez que eu formo um casal... Ó, a gente vai fazer uma troca. Eu vou tentar convencer o Vini a te dar onde chega. Caralho, cadê? Pera aí, deixa eu pegar no celular que eu ligar com a minha amiga agora. Aqui, cara. O segundo caso de hoje. John, meu nome é Ellen. Sou de Petrópolis. Minha mãe descobriu que eu fui pra uma festa. Tinha dito que ia dormir na casa de uma amiga. Agora ela quer saber onde eu estava e eu não quero contar pra ela. Mas ela não... Disse onde estava? Não, ela disse que foi pra casa de uma amiga e foi pra festa. Ah, foi pra festa. Quantos anos ela tem essa pessoa, gente? Não sei, ela não falou. Deve ter de visita. Ah, amiga. Todo mundo, né? Conta esse amigazinho. Teve uma amiga minha... Quanto? Não sei nem se eu posso falar o nome dela, gente. Que é a minha amiga de infância. É muito tempo que eu não vejo ela. Ah, então claro! Eu não vou falar o sobrenome, não. Vou falar o nome. Uma amiga minha chamada Pamela. A gente morava numa cidade lá em São Paulo que se chamava Franca. Eu morei lá há cinco anos. E aí ela estudava comigo. E um dia ela mentiu pra mãe dela. Falou que ia, tipo, ou lá pra casa ou pra qualquer lugar. E foi numa festa em outra cidade. Cristais Paulistas. Era uma cidade vizinha. Mas, tipo, as nossas mães não deixavam a gente ir pra outra cidade. Era meio longe, assim. Uma hora e meia de estrada e tal. E ela foi pra uma festa. Foi atropelada por um Fusca. Aí ligaram pra mãe dela e falaram. Ah, sua filha tá aqui no hospital da cidade atropelada por um Fusca. A mãe dela foi desesperada pro hospital da cidade de Franca. Chegou lá. Cadê a filha dela que não tava? Aí ligou de novo. Cadê minha filha? Tô aqui no hospital, não tô achando. Ué, mas a gente tá aqui no hospital? Ah, vai na recepção. Mó confusão. No final de tudo. Não, moça. A gente tá aqui no hospital da cidade de Cristais Paulistas. Não de Franca. Que cagada. Ou seja, era melhor ter dito na verdade. Ou seja, foi atropelada e ainda tomou uma surra. Ela tomou uma surra pra deixar de ser esperto. Ah, e pela mela saudade. Cara, olha só. Ah, tem que resolver o caso da Naela. A Ellen tá pedindo mais confiança. Nesse caso, você acabou de dar um exemplo. Não, eu acho que a conversa é tudo. Depende da mãe. Tem mãe que é cabeça dura. Minha mãe era tranquilândia, assim, no começo. Nos meus 15 anos, ela não deixava. Eu nunca, na minha adolescência, assim, nunca dormi na casa de um amigo. E minha mãe não deixava. Falava, filho meu, não dorme fora de casa. Rimos muito. Me prendeu tanto. Olha o que que deu hoje. Eu tava... É uma pessoa solta. Ai, cara. Soltíssima. Dá uma sarrada lá aí. Vamos? Tchu, 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 tchu. Faz o passo, faz o passindo romano. Mas é que ela sarrela, 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 sarrada no ar. Ela tem que confiar em você, sua mãe, amiga. Conversa com ela. Fala assim, mãe, eu vou pra festa sim. Porque a vida a gente só se vive uma vez. Meus amigos todos vão pra festa. É melhor você ficar sabendo. E não pede, não. Fala, mãe, eu vou. Estou te comunicando. Não estou pedindo. É, não. Eu acho que a mãe vai ficar revoltada com isso. Dá um choque de realidade. Se tu não deixar eu ir, eu vou escondido. Então é melhor tu ficar sabendo que aconteceu alguma coisa. É, acho melhor. Chega, chega o seguinte. Chama ela pra conversar. Fala, mãe, o negócio é o seguinte. Eu quero que você confie em mim. E pra essa confiança surgir, tem que ser na base da verdade. É verdade. Então você prefere que eu continue mentindo pra você ou eu que te conte a verdade sempre. Só que pra eu te contar a verdade sempre, a gente tem que chegar no meio termo. Vão ter algumas festas que você vai pedir pra eu não ir? Eu não vou. Mas vão ter outras festas que eu vou querer ir. Exatamente. Você tem que me dar essa liberdade, entendeu? A gente tá te tratando como uma pessoa na faixa etária dos 18 anos. Ah, já lido. Se for menor de idade aí já muda todo esse enredo, né? Já, já. Se for menor de idade... Eu, por exemplo, tenho quase 30 tatuagens. Fiz a minha primeira com 18. Tive que esperar. E eu fiz a minha primeira gigante com 18 anos. Aqui, olha o tamanho da minha primeira que eu fiz. Gigantesco. Deixa eu ver. Olha o tamanho. A minha primeira que eu fiz... Aqui, ó. A primeira que eu fiz foi essa. Minha mãe chorou. Minha mãe achou. Agora ela até tem... É, agora minha mãe já... Agora ela já se entregou. É, minha mãe agora já acha maneiro, já. Já sonhava. É isso, galera, ó. Olha seu e-mail no Desenrola. Arroba JonathanCosta.com.br Falou aí, Desenrola. Playlist do Spotify pra galera se inscrever. Se inscreve lá na minha playlist do Spotify. Se inscreve, gente, que eu... Eu sigo essa playlist e só tem bomba. Ah, e qual a bomba que você te define, entendeu? De todas essas músicas, eu procurei uma letra que me identifica, me representa. Tampou o ouvido, diretor, por favor. Mas a música que me representa é Pablo Vittar e Rito Dalafan todo dia. Ah, é uma magia essa naranja. Não é só no carnaval que a gente é magia, né? Ah, o Instagram do Marinho tá passando aqui embaixo. Comenta na última foto dele. Hashtag Desenrola. Vai todo mundo lá. Quero ver de mulão, hein? Bodizão, bodizão pesado, pesado. Vai lá, comenta na última foto dele. Hashtag Desenrola, Du. Sempre uma honra. Brother, uma honra foi minha. Não tava preparado pra me apaixonar, vim aqui com todo carinho. E é isso aí, família. Esse foi mais um programa. Não deixe de mandar o seu e-mail. Não deixe de se inscrever no Spotify. E, ó, não deixe de comentar lá. Hashtag Desenrola. Lá no Instagram do Du Marinho. Valeu? Porque vocês já sabem, né? Deu ruim, desenrola. Eu não espero o carnaval chegar pra simpatia. Sou todo dia.